Quando o UFC anunciou que Max Hollow e Dustin Poirier disputariam o cinturão interino da categoria até 70 quilos no UFC 236, muita gente, inclusive eu, se espantou perguntando, peraí, cadê o Tony Ferguson? Afinal, é o Cucu e é o ex-campeão interino da categoria, só perdeu esse título por uma lesão no joelho e tem a maior série de vitórias da categoria com 11 triunfos, empatado com o Habib dos Magomedov. A gente ficou numa área cinzenta, sem muitas explicações sobre o caso, eu até presumi num vídeo mais antigo, de que o cara não quis fazer outra luta por cinturão interino, afinal já tinha recebido, já tinha sido tomado dele, que estava insatisfeito, de repente com o pagamento e passou a bola adiante. Mas há poucos dias, Dana White finalmente tocou no assunto, respondendo a um fã no Instagram, ele disse que Tony Ferguson não aceitou a luta porque ele está passando por graves problemas pessoais. E aí o site americano MMA Junkie foi atrás da informação, da notícia e descobriu uma história bizarra, perturbadora, em que a senhora Cristina Ferguson, esposa do Tony, abriu uma restraining order contra ele. É como se fosse uma ordem de afastamento, uma medida protetora, como tem por exemplo aqui no Brasil, na Lei Maria da Penha, em que o cara não pode chegar a X quilômetros da mulher porque ela se sente ameaçada ou perturbada por ele. Claro, é um caso de violência doméstica. Os detalhes desse pedido ainda não vieram a público, só se sabe que vai ter uma audiência no próximo dia 5 de abril, mas o site foi atrás da informação que a Cristina Ferguson e o pai do Tony já chamaram a polícia cinco vezes por causa dele só no último ano. E os motivos são estarrecedores e sugerem que Tony Ferguson tem problemas psicológicos, de saúde mental graves. Por exemplo, uma vez com mania de perseguição, achando que alguém tinha implantado um chip na sua perna, ele ficou três dias sem dormir e quebrou a casa inteira. Teve também o caso de que ele aproveitou a saída da mulher para trocar as fechaduras de casa e se trancar dentro dela com o filho de dois anos, sem deixar ela ter acesso à criança. Cristina diz que o marido não é exatamente violento com ela, mas que teme pela sua sanidade mental e diz que o caso está piorando. Claro, o conceito de agressão é muito mais amplo, pode ser psicológica também. Seu pai também testemunhou que uma vez Ferguson perdeu o controle e o expulsou da sua própria casa. Segundo ela, ele se recusa a ir a um hospital ou consultar profissionais da área da saúde. E essa dica foi dada por um policial. disse para ele procurar um psicólogo no dia que foi atender um chamado da sua esposa porque ele não parava de jogar água benta nela. E é muito doido tudo isso porque o cara que a gente conhece das aparições públicas, entrevistas, que tem em suas redes sociais família e fé como os primeiros pontos, é dono de uma academia e parece ser tão amoroso com mulher e filhos em suas fotos. Não fala muito bem com essa história tão mirabolante de um cara em desequilíbrio emocional. É claro que o Tony Ferguson teve sempre aquela persona, marrento, como o Carlson Gray se chamava poderoso. A gente viu no bate-boca dele com o Fabrício Verdun. O cara mandar o Fabrício Verdun calar a boca com o peso pesado não está realmente batendo muito bem. Mas como pode enganar o que o cara põe para público de como é diferente do seu íntimo, da sua vida privada. Mas até essa persona dele às vezes parece meio fabricada, meio querendo copiar o Conome Gregor, de queixo para cima. Se achando bonzão, ele não é tão carismático assim, não faz isso parecer com certa naturalidade, mas de fato não parece o homem que a gente ouviu nessa história. De todo modo, meus amigos, a categoria até 70 quilos fica oficialmente à deriva. A categoria mais populosa do UFC, com maior número de contratados, tem o campeão fora até o final de 2019. O Habib disse que não volta antes de novembro. Tem o número 2 nessa situação. Tem o cara mais comercial, Conome Gregor, sendo preso também nessa semana. E a Uia Quinta, o quarto da lista, pedindo para ser dispensado do seu contrato, porque não gosta do Dana White e não gosta de como a empresa é gerida. Uma pena enorme, de fato, mas em primeiro lugar, fica a torcida para que os principais afetados por essa situação, a esposa e o filho de dois anos estejam em segurança e que tudo dê certo para eles. E que o Tony Ferguson, mesmo passando por esse caso, que agora é público e muito provavelmente vai terminar em divórcio, também procure ajuda profissional e se reestabeleça como cidadão, antes de pensar em voltar a lutar. Não sou psiquiatra, psicólogo, não sei se ele é esquizofrênico, se ele tem algum problema degenerativo, mas saúde mental não é brincadeira e isso precisa ser visto. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, comentem livremente aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam de toda essa história e se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha aqui do sexto round. Esse sábado tem o UFC em Londres, Darren Till vs Jorge Masvidal na luta principal, Gunnar Nelson vs Leon Edwards. Vai ter resenha depois do evento e estamos chegando aí a 100 mil inscritos no canal do sexto round. Assim que batemos essa marca, tem quadro novo no canal, então compartilhem com seus amigos e amigas que gostam de MMA. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.